Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus, ninguém pole Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a toda a nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição semanal do seu Botafogo News Um resumo com as principais informações do clube do seu coração, o nosso Pantera Foi difícil, semana após semana o Botafogo foi correndo atrás do prejuízo Mas finalmente o time chegou Chegou a segunda colocação no grupo A6 O Pantera está apenas um pontinho só de uma classificação inédita A segunda fase do brasileiro da Série D Vamos falar claro sobre o empate contra o crack Que classificou o crack a próxima fase E deixou o Botafogo em ótima situação Para conquistar também a sua vaga a próxima fase do Nacional E temos muitos outros assuntos Botafogo News recheado com muitas informações Muitas atrações E também claro, a promoção do futebol sustentável Para que você, torcedor botafoguense, troque garrafas pets por ingresso E ajude a encher o Santa Cruz para que você apoie o Pantera Em busca de um bom resultado contra o Gama O time do Distrito Federal que está ali brigando com o Botafogo pela última vaga Para se classificar a próxima fase da competição Portanto, sem perder mais tempo agora Vamos conferir direto quais são os principais destaques do programa de hoje Empate em Catalão Coloca o Botafogo na segunda colocação do grupo A6 na Série D Tricolor precisa agora de mais um ponto contra o Gama na última rodada no Santa Cruz Para avançar a segunda fase Campanha do futebol sustentável permite aos botafoguenses trocar garrafas pets por ingressos Sub-17 conhece adversários da terceira fase do Campeonato Paulista Já o Sub-15 é eliminado em casa Atletas da base da equipe de ciclismo do Botafogo brilham em mais uma etapa da Copa São Paulo E a gente começa falando agora sobre a sensação da semana Tem atraído muitos torcedores ao Start Santa Cruz A promoção do futebol sustentável Que está permitindo aos torcedores botafoguenses trocar garrafas pets por ingressos Veja agora como você pode participar O Botafogo fez adesão ao que é chamado o futebol sustentável O doutor Ferraz é o responsável pela federação no encaminhamento dessas questões E pode dar aí maiores detalhes do funcionamento do programa Então o Botafogo acho que dessa forma vai agregar valor A disputa do campeonato da Série D Vai trazer o seu torcedor E resgatar aquilo que a gente vem dizendo aí Desde que assumimos Que é fazer o Botafogo dos botafoguenses Que as pessoas mais humildes tenham condição de assistir os jogos do Botafogo É um projeto de um case da Federação E de forma inédita aqui em Ribeirão Preto Em nome do presidente Reinaldo Caneiro Basso Quero parabenizar o presidente Gerson Pela oportunidade que nos deu De trazer esse projeto tão sonhado Da federação aqui em Ribeirão Preto Esse projeto é um projeto de múltipla inteligência Que visa você trazer mais torcedores ao estádio Família ao estádio Ele visa gerar receita ao clube Que é importante E também ele contribui com o meio ambiente Retirando esses resíduos sólidos Que são as garrafas PET No momento muito importante do Botafogo Um filiado da Federação A Federação dando todo o apoio Num jogo decisivo Um jogo de extrema importância O presidente Reinaldo Caneiro Basso Lisonjeado com a gestão do presidente Gerson Liberou 10 mil ingressos Para esse jogo decisivo Que vai acontecer no próximo dia 13 Entre Botafogo e Gama Pelo Campeonato Brasileiro da Série D E lembrando O torcedor pode trazer qualquer garrafa PET Ou seja, existe um critério De duas garrafas PET por ingresso Mas não existe a especificação De tamanho de garrafas Nós queremos receber a garrafa PET Então não existe uma determinação de tamanho Pode ser garrafa de 2 litros Garrafa pequena Enfim, desde que seja PET Ele pode trazer e trocar pelo seu ingresso Só acrescentando Não há limitação Para que se traga a família E só lembrando que o nosso sócio torcedor Ele, a cada duas garrafas Terá direito a dois ingressos Então o Botafanáticos Independente do plano Que ele fez a adesão Terá direito a dois ingressos Trazendo aí Duas embalagens descartáveis Portanto, fique ligado Corra ao Estado de Santa Cruz E garanta a sua entrada Para esta grande decisão do Pantera Contra o Gama Domingão Às 18h Aqui no Estado de Santa Cruz Para sócios Botafanáticos É bom sempre dar aquela frisada Mais uma vez Duas garrafas PET valem dois ingressos Para torcedores que não são sócios Duas garrafas PET valem um ingresso Mas não perca tempo em vá aqui Vem aqui até o Estado de Santa Cruz Garanta o seu ingresso porque são apenas 10 mil ingressos É claro a expectativa de casa cheia Para a partida contra o Gama Já já mais informações sobre esta partida decisiva para o Botafogo Mas o assunto agora são outros esportes Vamos falar de ciclismo Afinal de contas, a base da equipe de ciclismo do Botafogo Que também representa a Ribeirão Preto Conquistou mais um importante resultado Neste último final de semana em Sertãozinho Restando ainda quatro etapas para a final da Copa São Paulo A base de ciclismo do Botafogo conquistou mais um resultado importante Com dois atletas líderes em suas categorias João Henrique Escaracante e também a Gabriela Martins Confirmaram o favoritismo em Sertãozinho E conquistaram resultados importantes para a disputa do título Escarante, o nome correto, Escarante, portanto, foi ouro E lidera a categoria Infanto-Juvenil até 14 anos Desde a primeira etapa realizada em Bauru Já a Gabriela, atual campeã do Juvenil Pelo feminino, de 15 a 16 anos, ficou com a prata Ela alcançou a liderança durante a competição E continua crescendo até esta reta decisiva No final de semana, a equipe botafoguense terminou na quinta colocação A próxima prova vai ser realizada em Mococa no dia 20 de setembro O Botafogo News traz agora os destaques das categorias de base Começando, infelizmente, pela eliminação do Botafogo Foi realmente um grande pecado, uma grande infelicidade O Botafogo ficou aí por 15 jogos com a sua invencibilidade Mas na reta final da segunda fase, os meninos acabaram sentindo um pouquinho Jogavam por um empate em casa para avançar a próxima fase Acabaram perdendo 3 a 2 para a equipe do Amparo Na decisão pelo Paulista Sub-15, o Botafogo sai na frente Com este belo gol de cabeça do zagueiro João Vitor Aos 3 minutos jogados do primeiro tempo Botafogo, portanto, saindo na frente contra a equipe do Amparo Mas a festa foi quebrada logo aos 22 minutos ainda do primeiro tempo Com o atacante Igor, que bateu no cantinho, não dando chance para o goleiro do Botafogo Na sequência, o Pantera reclama de pênalti neste lance O atacante botafoguense é tocado na área e o árbitro não marca nada No segundo tempo, o Botafogo chega ao segundo gol com Gabriel Messias Após confusão na área da equipe do Amparo, Gabriel coloca mais uma vez o Pantera em vantagem O goleiro cortou mal o lance e depois o Gabriel Messias mandou a bola para o fundo das redes da equipe do Amparo Botafogo 2, Amparo 1 A grande festa dos jogadores no banco e também, claro, dentro de campo Mas a festa novamente durou pouco De cabeça, Diego aos 16 minutos Mais uma vez, empata a partida para os visitantes Diego de cabeça após cobrança de escanteio Fazendo 2x2 na partida do Botafogo contra a equipe do Amparo O golpe final foi dado aos 23 minutos Mais uma bombeada da zaga do Pantera E Igor ficou com a bola de perna esquerda Mandou para o fundo das redes Fazendo assim o gol que eliminou o Botafogo na segunda fase do Paulista Sub-15 Mais uma vez, o Tricolor não consegue afastar E Igor dá números finais ao jogo O Amparo 3, Botafogo 2 Vamos aí confirmar, portanto, resultados da última rodada da segunda fase do Paulista Sub-15 Nós tivemos a derrota em casa do Ecos 2x0 para o Aldax E a derrota também em casa do Botafogo 3x2 para a equipe do Amparo A classificação final do Sub-15 Nós tivemos o Aldax em primeiro com 14 pontos Classificado juntamente com o Amparo Que foi a 8 pontos na segunda colocação Já o Botafogo fechou a participação com 5 pontos em último lugar Também o Ecos com 5 pontos nessa fase Portanto, a segunda fase do Paulista Sub-15 Já no Sub-17, o Pantera entrou em campo no último sábado Já classificado com a primeira colocação garantida E deu mais um show com o time em reserva O time passou o fácil-fácil pelo Suzano 3x0 Botafogo já classificado Entra em campo com uma equipe considerada reserva Mas que dá conta do trabalho Após confusão na área Agnaldo manda para o fundo das redes Camisa 9 do Pantera Marcando o primeiro gol da partida Logo aos 3 minutos Agnaldo mais uma vez Após o bate-rebate A bola vai soar para ele Agnaldo, camisa 9 Fazendo o primeiro gol da partida E aos 12 minutos Foi a vez de Varley Aproveitar um bom lançamento No comando de ataque De pé na esquerda Fazendo um belo gol para o Botafogo Golaço De Varley para o Tricolor Mais uma vez A boa trama ofensiva E a bola vai chegar até o Varley A bola pinga Próximo à grande área E ele de primeira Manda um tiro indefensável Para o goleiro da equipe do Suzano No segundo tempo Já aos 36 minutos Matheus Alves Vai marcar o último gol Da boa vitória Botafoguense De biquinho no canto Matheus Alves Fazendo portanto O último gol da partida Fechando assim Botafogo 3 Suzano 0 Pela última rodada Do Paulista Sub-17 Vemos para você agora Grupo 11 Na sua tela A vitória do Botafogo 3 a 0 E também A vitória do São Caetano Em casa Contra o Atibaia 2 gols a 0 Classificação final Do grupo 11 Nós temos O Botafogo Em primeiro com 16 pontos O São Caetano Em segundo com 8 O Suzano com 6 pontos fora Fora também O Atibaia Com apenas 3 pontos ganhos Na sua tela agora O próximo grupo do Botafogo Mais uma fase quadrangular Essa que é a terceira fase Do Paulista Sub-17 O Pantera vai encarar Como primeiro do grupo 11 O Santos Primeiro colocado Do grupo 16 O São Bernardo Segundo colocado Do grupo 12 E a Inter de Limeira Segunda colocada Do grupo 15 A tabela com os jogos Vai ser divulgada Pela Federação Paulista Até os próximos dias E chegou o momento De falarmos Sobre o empate Fora de casa Do Botafogo O bom resultado Para o Pantera Que de um lado Garantiu a classificação Do craque A próxima fase E o Botafogo Dependendo apenas De um empate Na próxima rodada Para também avançar Na próxima etapa Do Brasileiro da Série D Confira agora Os melhores momentos De craque zero Botafogo também zero Bola em jogo Está valendo É mais uma decisão Do fogão Na Série D Do Brasileiro Tentando chegar no ataque Pela primeira vez A bola sobrando ali Com a equipe da casa A chegada ofensiva Por ali Neneca passa por ela Consegue afastar Tentando o passe Para trás Afasta a saga Do Pantera A sobra ainda É da equipe Do craque A abertura é feita Na ponta direita A marcação Do Augusto Ramos O chute é feito Neneca Rodrigo Tizen Aciona o Francis Na ponta esquerda Para brigar Com o zagueiro Adversário A disputa Foi no corpo O Francis Reclama O banco Do Botafogo Todo se levanta Reclama também Da marcação Do árbitro Olha o Jardel Tentando o gol Do Botafogo O Francis Na sobra Grande defesa Faz o Gilberto Goleiro Do craque Cruzamento É feito Agora o Augusto Ramos Que corta Vitinho Manda em velocidade Agora o Daniel Buscando o Francis Para brigar Contra dois jogadores Passou pelos dois jogadores Olha o Francis O passe é feito Para o Guaru Para marcar o primeiro gol Bola passa Pelo Guaru Empurrado na área O juiz não marca nada Era uma chance De ouro Para o Botafogo O Guaru não conseguiu Dominar Ia ficar na cara Do gol Camisa 10 Botafoguense Furou E aos 45 minutos Em pontos Sem acréscimos O árbitro Põe ponto final No jogo Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo No estádio Genervino Da Fonseca Aqui em Catalão Aciona o Jardel Bola sobra ali Com o Guaru Vitinho Devolve com o Guaru Pode pintar boa chance Para o Botafogo Guaru Acertou o passe na área Olha a bola sobrando Com o Daniel Borges Ele bate Em cima do Gilberto A boa chegada Do Guaru Agora O passe foi feito Na grande área Passou pelo Vitinho Não passou pelo Daniel Borges O passe é feito Para o Fabrício Ajeitou para o Álvaro Pegar de primeira E pegar a mão na bola Para fazer o levantamento De perto na direita Fabrício de cabeça O levantamento é feito Procurando o Jardel Antes O Gilberto Dudu Pega a sobra Ponto final Aqui no estádio Genervino Da Fonseca O Botafogo conquista Um bom resultado Fora de casa E a gente confere agora O que disseram O lateral direito Daniel Borges E o técnico Marcelo Veiga Sobre o empate Fora de casa Contra o craque Eu acho que Aquilo que eu coloquei No primeiro tempo Foi o que aconteceu No jogo O jogo Seria decidido Num detalhe Isso eu havia falado Para eles durante a semana Aquilo que eu tinha Cobrado para eles O que a gente Iria enfrentar aqui E nós tivemos A bola do jogo Foi no pé do Guaru Infelizmente ele não conseguiu O domínio Se tivesse conseguido Fatalmente A gente teria Conseguido fazer Um a zero A arbitragem Hoje influenciou Diretamente Na condição Desse empate Ter acontecido No segundo tempo A gente teve Um pouquinho mais De postura Ofensiva Já visto que o time Do craque Não chegou nenhuma vez Aqui A não ser uma bola parada E a gente Entendeu um pouquinho Mais o jogo Que era jogar Para frente Explorar o Jardel Explorar o France Ganhar essa segunda bola No campo do adversário Para que a gente Tivesse alternativas Na maioria das vezes A gente foi muito Prejudicado pela arbitragem Porque a maioria Das faltas E dos problemas Que nós tivemos De ataque Sempre era Revertido Para a equipe Do craque Mas eu acho Que foi um bom jogo A gente conseguiu Enfrentar uma equipe Que já está Classificada hoje E agora a gente Tem que fazer a nossa parte Conquistar uma possibilidade De jogar pelo empate Porque se a gente Tivesse uma derrota aqui A gente teria que jogar Pela vitória Então independente do resultado Que seria aqui A gente teria que jogar Para uma vitória Para buscar a classificação E agora a gente decide Do lado do nosso torcedor Espero que a gente Se concentre bem Durante a semana Faça uma semana boa E automaticamente A gente busque Aquilo que é importante Para a gente Que é a classificação E nós viemos aqui Para buscar pontos A gente sabia Que ia ser um jogo Diferente Onde não só a gente Mas a equipe do craque Também jogava classificação Mas nós viemos aqui Para buscar os três pontos Para jogar em casa Mais tranquilo Infelizmente A vitória não veio Mas o importante mesmo É voltar para o Ribeirão Com esse ponto Na bagagem Como é que é para você Ser colocado nessa posição Um pouco mais avançada Cara, é assim São situações Da partida Onde o Marcelo Posa ter visto Uma necessidade ali Como eu sempre falo Eu sou lateral direito Me sinto à vontade Jogando na minha posição Mas no decorrer da partida Se precisar Até de lateral esquerdo De zagueiro Eu jogo É importante É estar em campo E ajudar a minha equipe Essa decisão agora No próximo final de semana Contra o Gama Passou esse resultado Agora pode focar Todas as atenções Nesse duelo Que pode definir A classificação do Botafogo Para a próxima fase Pode definir não Vai definir Porque não tem mais jogo É o último jogo Da fase de grupos Então Nós temos que trabalhar Essa semana Acho que A equipe de análise De desempenho Vai ver o que nós erramos Para que a gente Possa consertar Essa semana E domingo A gente possa entrar em campo Sem nenhuma margem de erros Para que a gente possa Sair com a classificação Que é isso que O grupo quer E a torcida também Até que ponto Essa promoção Feita pela federação Que com certeza Vai colocar Muito mais torcedores Em campo Para ajudar a equipe Nessa decisão Contra o Gama Daliel Já que Tudo ficou Para essa partida A gente sabe Que a torcida Dê certo E que domingo A torcida esteja em peso Ali e acabamos Acabamos não Não fazendo Então é fácil Falar agora Que a arbitragem Foi ocupada Mas não A gente tem que se preocupar Conosco E entrar em campo Lá e fazer a nossa parte A gente entrar Preocupado com Com a arbitragem Com a equipe do Gama A gente Pode se dar mal Então a gente tem que se preocupar No nosso trabalho E focar naquilo Que foi nos passados No início da competição Você fica de olho Agora os resultados Do grupo A6 Na sua penúltima rodada Nós tivemos No sábado A tarde O Vila Nova Com muitas dificuldades Só 12 jogadores relacionados Perdendo para o Duque de Caxias 5x0 Placar final O Duque de Caxias Já está Não tem mais chance De classificação Fez sua última partida Se despedindo Com uma goleada 5x0 Contra o Vila Nova Que também Não tem mais chances De avançar E aí no outro jogo Empate sem gols Entre craque E Botafogo Lá em Catalão Com isso A classificação Para você Atualizada Do grupo A6 Em primeiro Já classificado O craque Com 15 pontos Em segundo lugar Está o Botafogo Com 12 pontos ganhos A mesma pontuação Do Gama Que vem logo atrás Em terceiro lugar Mas o saldo de gols Do Pantera É melhor Que do time Do Distrito Federal Por isso que o Botafogo Hoje Leva essa vantagem Na classificação E vai jogar Por um empate No próximo domingo Às 18 horas Aqui no Santa Cruz Para avançar A segunda etapa Do Brasileiro Da Série D Já eliminados O Duque de Caxias Com 7 pontos E o Vila Nova Com 3 pontos ganhos Hoje Para que você entenda Como seria a próxima fase Veja quais seriam Portanto Os confrontos Das oitavas De final Do Brasileiro Série D Claro Sempre levando em conta Os resultados A pontuação De cada time Ao final De nove rodadas Nessa fase De classificação Nós teríamos Como adversário Olha só O São Caetano São Caetano E Botafogo Os outros confrontos Estanciano Do Sergipe Contra o Riva Do Piauí Rio Branco Do Acre Contra o Coruripe Craca de Goiás Contra o Operário Do Paraná Campinense Contra o Central Caldense Contra a Lajadense Do Rio Grande do Sul Palmas de Tocantins Contra o Rio Branco Do Espírito Santo E fechando Portanto O Ipiranga De Erechim Contra o Remo Para lembrar Confrontos Baseados Na pontuação Dos times Após nove rodadas Tudo isso Pode mudar Ao final Da próxima E última rodada Da fase de classificação Desta Série D A próxima rodada Do Grupo A6 Todos os jogos No domingo Às 18 horas Aqui em Santa Cruz A grande decisão Botafogo e Gama A vitória O empate Colocam o Botafogo Na próxima fase Da competição Já em Minas Gerais No estádio Castor Cifuentes Em Nova Lima Vila Nova Contra o Craco Botafogo Ainda tem uma chance Até de fechar Em primeiro lugar Na classificação Depende de uma derrota Do Craco Para o Vila Nova E a vitória Do Botafogo Contra o Gama Claro Uma situação Bem mais difícil Bem mais complicada Mas Botafogo Para se garantir Pelo menos Com a segunda colocação Basta o empate Ou claro A vitória Contra o time Do Distrito Federal Vale a sua torcida Vale a pena reforçar Mais uma vez Para que você Não perca tempo Vá ao estádio Santa Cruz E garanta já O seu ingresso A procura tem sido Muito boa Muita gente trocando Garrafas pets Isso por ingresso Você vê na sua tela Agora o horário De atendimento Ao longo de toda a semana Horário bastante extenso Para que você possa A qualquer momento Vir ao estádio Santa Cruz E garantir o seu ingresso Para acompanhar Botafogo e Gama Sempre importante Para que você Garanta o quanto antes Para que você não fique Sem garantir o seu lugar E portanto No estádio Santa Cruz No domingo Às 18 horas Jogo decisivo Para Pantera Entre Botafogo e Gama Portanto Não perca tempo Sócios Botafanáticos Duas garrafas pet Valem dois ingressos Para você que não é sócio Duas garrafas pet Valem um ingresso Para você acompanhar A decisão do Pantera Na Série D No domingo Às 18 horas Aqui no maior do interior O estádio Santa Cruz E agora estamos chegando Ao final de mais uma edição Semanal do seu Botafogo News Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Boa sorte ao fogão No próximo domingo à noite Em casa Contra o Gama Na segunda-feira Teremos aí A cobertura total E completa da partida E muito mais para você Aqui no seu Botafogo News Grande abraço a todos E até a próxima semana Nossa bandeira Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Colô do sol Pra Deus Ninguém recore Porque a galera Doantera Não é mole Eu também Eu também Eu também Amém Temos Uma